A universidade, por meio da Comissão de Admissão de Sente, visitou mais uma escola pública de Goiânia. A ação faz parte do projeto de apresentar aos alunos do ensino médio os cursos de graduação e falar sobre profissão e mercado de trabalho. O projeto PUC Abre as Portas durante todo o ano desenvolve um cronograma de atividades junto a escolas públicas e privadas. O objetivo é aproximar o jovem estudante de ensino médio com o meio acadêmico. Palestras, bate-papos, exposições, oportunidades para o aluno conhecer mais sobre as profissões e tirar dúvidas. Mostrar para o aluno da escola pública as possibilidades dele ir além do ensino médio. Nós trouxemos alunos que são bolsistas do vestibular social, porque o aluno vai ter a oportunidade de conversar com alguém que é da escola pública, também assim como ele, que hoje faz um curso na PUC com a bolsa do vestibular social. Hoje a ação aconteceu num colégio estadual no Jardim Nova Esperança. Mais de 1.500 jovens nos turnos matutino, vespertino e noturno vão participar da programação. Então aqui a gente tem uma feira, uma série de palestras, são 20 palestras. E a ideia é essa, trazer profissões para que ele possa sonhar com alguma delas e chegar até esse universo, chegar até essa profissão desejada. O fato de estar em uma escola pública não é um limitador para os sonhos do indivíduo. Ele tem que fazer uma ruptura com relação a isso. Ele é capaz, ele pode. E se ele quiser, o alcance, o céu é o alcance para ele. Na palestra do curso de Direito, a Lohane prestou atenção a cada detalhe. Ela tem 16 anos, está no segundo ano e já está bem decidida. Ela quer ser delegada. Formar em Direito, bacharel, especificar na área criminalística, passar na OAB, conseguir passar também um concurso para ser delegada da Polícia Civil, ou defender a parte da mulher, ou então da criança e adolescente, ou sim, homicídio. Por quê? Porque ali você vai estar ali junto com as pessoas, entendendo cada passo, e às vezes você vai desenvolvendo mais ainda o seu olhar crítico de certas coisas que acontecem. E uma das palestras que mais atraiu o interesse dos estudantes foi a da ciência da computação. É uma área que vai englobar muitas pessoas aí no mercado de trabalho, e com isso a gente gosta de trabalhar com esses alunos, gosta de mostrar e falar a respeito do que é a computação e do que vai servir no mercado de trabalho. O João Lucas é fã de tecnologia e se interessou por três cursos da área. Eu penso em me formar em uma das áreas que é a análise de sistema, ciência da computação, engenharia da computação, que é a computação eu adoro muito, e eu imagino que eu tenho sucesso nelas.